Música Ele tá cansadinho, ele A pata traseira dele tá empolada A pata traseira? É, a pata Ih é Cupa as águas por coisa Foi não. Ele morre? Só ele. É? Tu dá o celular para ele, para ele ligar. Rapaz, liga esse bombeiro aí, senhor. Ele está embolado. Ele está todo embolado. Também tem que postar pelas pernas delas e machucar ele. Eu também tenho que fazer isso. Resgatado do cachorrinho, graças a Deus que eu estude bem na paz. Isso é o que é importante. Olha, a Rua da Mangueira, aqui na cidade de Bacabal. Cachorro entra pelo cano, meu irmão. É, é isso mesmo. Foi aqui, o cachorro entrou aqui, nesse cano que sai água de chuva, de esgoto, e veio até aqui. Quando chegou, olha o tamanho aqui, o espaço que tem, como você pode observar, o espaço do cano. O cachorro entrou aqui, quando chegou bem que assim, o cachorro não deu para sair, meu irmão. Entrou pelo cano mesmo, o cachorro. Aí ficou parado aqui, os mototaxistas olharam tudo aqui, a situação, aí chamaram o corpo de bombeiro. Como vocês podem observar nessas imagens aí, cedida por um mototaxista para a gente, aí vocês observam o momento que homens do corpo de bombeiro estão retirando o cachorro do cano. O cachorro entrou pelo cano. Não é cachorro quente, cachorro do cano. Aí vocês podem observar, ficou parado bem que assim, e foi resgatado pelos homens do corpo de bombeiro, que salvaram a vida desse cachorrinho. É, entrou pelo cano e saiu pelo cano o cachorro. A gente encontrou o bichinho aqui, ó. Esse daqui foi o cachorrinho que entrou pelo cano. E de segunda informação, ele está para doar aqui, ó. O bichinho aqui, ó. Está com medo aqui, ó. Mostra, faixa mais para cá, André, ó. O bichinho aqui, ó. O bichinho está com medo aqui, ó. Está assustado ele aqui, ó. Está assustado ele aqui, ó. Está aí, ó. A situação do cachorrinho que foi tirado aí do cano, é pelos homens do corpo de bombeiro. O bichinho está muito assustado. Está do de choque aí, o cachorrinho aí, ó. E... E vão levar ele para o veterinário. Aí a situação é essa. Repórter Ray Lima, para a TV Difusora. Hã. 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 Hã.